Oi, gente! Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu tô aqui, novamente, com a minha convidada mais especial deste canal, que é a minha única convidada. Pra nós gravar um vídeo de fotos, tá? Dentro de casa, agora aqui na quarentena, a gente não pode sair, tem que ficar dentro de casa. Então nós vamos fazer umas fotos muito legais, eu espero, bem criativas e diferentes. A gente vai tentar. Tá. Nós temos na xícara o nome do local, que é o quarto, sala, cozinha, e um objeto. O que a gente vai usar nessa foto? Entendem? Acho que vai dar pra entender na prática, né? Então a Isabelle tem aqui o lugar, tira aí um papelzinho pra nós ver o lugar. E vai ser a primeira foto. O banheiro. O banheiro vai ser a primeira foto com... vamos ver o que tem aqui no meu papelzinho. Xícara. Será que dá certo? Tem que dar. Eu não sei como vai ficar essa foto com uma xícara no banheiro. Mas nós vamos tentar. E as fotos, nós duas, temos que aparecer. Vamos lá, arrumar uma roupa, não sei ainda o que a gente vai fazer, pra gente tirar a foto no banheiro. Tô mostrando aqui no banheiro, vou observando umas ideias. Esse é o banheirinho que tem maior iluminação, porém, é muito difícil fazer uma foto aqui. Ainda mais com uma xícara no banheiro, né? Eu tive uma ideia de entrar aqui dentro. O que você acha? Entrar aqui dentro do box, e daí a gente jogar água no vidro, no box. Com uma xícara? Com uma xícara. Pode ser. Vamos tentar, então? Vamos. E o resultado da foto foi essa daí! Foi um... eu pensei que ia ser mais difícil, né? Mas ainda não foi tão difícil, a gente tentou duas posições, e na segunda deu certo. Eu acho que ficou bem bonita. O que você achou? Eu achei bonita a foto. Vamos pra segunda foto. Segunda foto, tiram o lugar. A área externa. Hum, área externa. Vamos lá, eu peguei aqui já o meu papelzinho. Vamos ver. Revistas e livros. Eu acho que essa não vai ser tão difícil. Temos o nosso lugar. Aqui nós viemos aqui pra edícula. Deixa eu mostrar. Nós temos uma mesa, revistas. Vamos ver o que que vai dar aqui, né, minha gente? Tá dando um trabalho pra fazer essa foto. Tá horrível. Não tá ficando bom. Não sei o que que a gente vai fazer agora. A gente já fez três tentativas em lugares diferentes e não deu certo. Então vamos lá pra quarta tentativa. Né, Isabelle? Sim. Quase uma hora tentando fazer essa foto. Mas eu acho que ficou mais ou menos, né? Vamos ver na edição. Porque não ficou lá aquela foto que a gente esperava. Parecia que ia ser mais fácil de fazer do que aquela no banheiro, né? Porque ia ser... Eu pensei que ia ser mais difícil do banheiro. Eu também pensei. Então nós somos em três lugares e vocês devem ter visto aí, porque eu não vou ficar imodulando, senão o vídeo vai ficar longo. Este é o resultado. Então a gente vai pra próxima foto, que é a terceira foto. Vamos lá? Pode tirar o lugar. Já vou tirando aqui o meu papelzinho, que é o objeto. Cozinha. Cozinha. Toalha. Barra. Máscara. Então a gente vai deixar essa foto por último, porque, né? Depois da máscara facial e toalha, daí, né? A gente termina. Então vamos guardar aqui. A gente vai pegar outra. Passei a terceira foto. Pegou? Quarto. Quarto aqui mesmo. Tinta. Então nós estamos aqui, já separamos as tintinhas. Que vai ser essas neon. E uma vai pintar a outra. O rosto da outra, pra ver como que vai ficar. Se isso vai dar bom, nós não sabemos. Mas vamos tentar, né? Vai ser uma arte tipo abstrata. Gente, assim, eu apareço aqui, ó. Pra dizer que nossa foto saiu e ela ficou... Linda. Linda. Assim. E agora partiu pra próxima foto na cozinha. Eu volto com a cara limpa. Tcharam! Voltei. Não tô bem limpa assim como eu prometi. Mas estou com a pele lavada. Agora é pra passar a máscara. Pra nós finalizar com a última foto, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que a gente preparou com muito carinho. Agora já são quase seis horas da tarde. Nós começamos às duas horas. Pra fazer quatro fotos. Então eu espero que vocês tenham gostado. E lá vamos nós pra última foto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.